Galera, tá rolando uma boa promoção lá na Individual Games, entra lá no site e use o meu cupom RADIS para ganhar 5% de desconto. Eu vou deixar o link todos aqui na descrição. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o RADIS e aqui estou com mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre o jogo Agony, que foi cedido pra mim pela desenvolvedora Madmind. E a gente vai falar tudo aqui sobre o jogo numa espécie de análise, eu vou apontar os pontos negativos e o ponto positivo. Sim, você não ouviu errado os pontos negativos no plural e o ponto positivo no singular. É um jogo que a princípio era polêmico por causa do seu contexto, ele passava tudo no inferno, tinha um conteúdo muito violento, conteúdo muito gore, mutilação, bebês sendo cortados, etc. Uma coisa bem violenta, nudez explícita e etc. Eu a princípio gostei bastante da ideia do jogo, do fato dele ser chocante, dá uma mudada dos tipos de jogos que a gente vê por aí. Mas eu já estava com um pequeno pé atrás em respeito a ele, sobre a qualidade desse jogo. Mas eu fui lá, peguei o jogo, joguei, joguei e zerei. E agora estou aqui para falar para vocês a minha experiência, contar sobre ele e o que eu achei, para vocês poderem pensar ele. Se vocês estão afim de pegar ele agora ou se você não simplesmente vai deixar para lá. Então vamos lá para o vídeo. Então antes de eu começar, eu peço só para você deixar aquele like rapidão para você me ajudar. E lembrando que o jogo é um jogo polêmico, eu vou tentar não mostrar cenas fortes aqui do jogo, ainda mais por causa do YouTube, das políticas do YouTube. Mas se você ainda acha que tem um estômago um pouco fraco e essas coisas, eu recomendo você não assistir ou simplesmente ouvir o vídeo, ao invés de ficar vendo as imagens que eu vou passar no fundo. Ok? Então é isso. Vamos embora agora para o vídeo. Antes de eu comentar da gameplay, vamos comentar primeiro pela história do jogo, né? Ele conta sobre um personagem que é você, que acabou caindo ali no meio daquele inferno e tem que achar uma entidade, um ser que é conhecido como a deusa vermelha. Você chegou lá e você não lembra sobre o seu passado, você não sabe quem você é. Você só sabe que possivelmente você causou tudo aquilo e você ainda pode possuir pessoas. O seu diferencial ali é que se você morrer, você pode possuir as pessoas e aí seguir seu caminho fazendo isso, né? Que é o objetivo do jogo. A história dele é contada basicamente nas cutscenes que tem no jogo e lendo cartas também que você acha no cenário. Dependendo do que você faz no jogo, achando coletável, matando inimigos, procurando, buscando locais, você consegue desbloquear finais. O jogo possui sete finais diferentes, que vão da concepção do final ruim ao final bom. Mas enfim, a história em si, ela não é muito elaborada, não é muito forte e é até um pouco previsível. Se você gosta um pouquinho dessas histórias aí, que envolvem seres de inferno, céu, essas coisas, talvez você já consiga descobrir sobre ela lá no início pelo nome do personagem. Eu pelo menos consegui. O ruim é que não existem pessoas marcantes no jogo, é apenas você e a deusa vermelha. Poucos personagens que aparecem falando alguma coisa, você lembra deles, eles são esquecidos momentos depois. Então o jogo simplesmente não tem personagens secundários. São todos personagens ali que tem uma fala ou outra, e o modelo deles, os moldes deles se repetem, são todos iguais, tudo muito parecido. Então os únicos momentos do jogo que você vai se apreciar com a história, se você quiser ler as cartas que tem lá, ou prestar bem atenção nas cenas e nas cutscenes que aparecem com relação à deusa vermelha. O resto é tudo figurante. Agora vamos partir para a gameplay, o ponto positivo, o cenário. Parece que todo o orçamento desse jogo foi gasto apenas desenvolvendo esse maldito cenário, que por sinal ele é bom, ele é muito bom, ele é muito rico, ele é denso, medonho, detalhado, bem caustofóbico em alguns lugares. Em outros inclusive ele é bem complicado de entender mais ou menos que caminho seguir, né? Porque é tudo um perfeito caos aquele local. Mas isso, né, do caminho a seguir, etc, é obviamente proposital, até porque você está no inferno, né? Você não quer o caminhozinho de flores ali, né? Satanzinho jogando florzinha aqui, ó, por aqui, ó, por aqui. Não, não vai ter isso. Então a única ferramenta que você tem para poder seguir o seu caminho é uma luz roxa que sai da sua mão, que mostra mais ou menos o caminho que você deve ir. Em alguns momentos ela até te atrapalha um pouco, mas em geral ela é útil. O jogo basicamente é todo stealth, você não tem armas, apenas tochas, então você tem que passar lá escondido, você pode prender a sua respiração, você pode andar agachado e assim você consegue escapar dos inimigos. A única arma talvez que você tenha, entre aspas, é o poder de possuir pessoas, né? Você pode possuir alguns inimigos conforme você vai avançando no jogo, e assim você pode, com esse inimigo, matar outros inimigos, ou simplesmente possuir os seus capetons lá e se matar com ele, né? E, basicamente, a jogabilidade toda do jogo está baseada na habilidade de você poder possuir as pessoas. Ou mártir, como são chamados. São pessoas humanos sofrendo ali no inferno. Essas pessoas que você possui, elas possuem sacos na cabeça, algumas delas, e você tem que remover o saco da cabeça com um corpo físico. Só aí que se você morrer, você pode possuir essas pessoas. E isso dá até a entender porque eles fazem isso, né? Você tem que remover o saco lá da cabeça, porque senão você poderia morrer e andar lá no caminho com a sua alma, porque a alma consegue voar, basicamente, e você conseguiria possuir pessoas lá na frente. Mas em alguns momentos você tem que fazer isso, tá? É obrigado você morrer e tentar possuir alguém lá na frente pra poder conseguir passar de um determinado local. Mas nem sempre é assim. Pra possuir pessoas o jogo é muito bugado, você tem que tentar aliar a alma ali, você não entende direito, você demora pra poder conseguir entender, o jogo não explica isso pra você, e frustra bastante. Então, como eu fiquei bem frustrado com isso, eu acabei mudando lá o modo de possuir pro modo fácil. Você pode fazer isso lá na configuração do game. E a bendita gameplay! E aqui é onde o bicho pega. O jogo possui checkpoints que são uma cabeça com vários braços lá que você ativa, e se você morrer e não conseguir possuir ninguém a tempo, você perde e volta pra esse checkpoint. O maior problema é que se você morrer três vezes, aquele checkpoint é destruído e você volta pro penúltimo. Imagina agora, você jogando Dark Souls, você morre três vezes, a fogueira que você acendeu é apagada e você volta pra penúltima fogueira. O problema real nem é nem essa dificuldade que o jogo impõe, e sim os inúmeros e grandes números de bugs que o jogo possui. Eu conheci um número bem considerável de pessoas que simplesmente desistiu do jogo porque está recheado de bugs e bugs que atrapalham realmente a experiência. Pelo menos você pode ir lá no menu, foi coisa que eu também fiz, e desativar essa dificuldade do checkpoint se destruir. Assim o jogo ficou pelo menos mais dinâmico pra mim, eu não tive dor de cabeça de ficar voltando várias vezes e morrer por idiotice do jogo e acabar desistindo do jogo na metade. E o jogo, como diz o seu nome, realmente causa uma agonia em você. Agonia de tanto bug. Cara, eles são diversos que ocorreram comigo. Desde você não conseguir pegar tochas quando você precisa pegar, e bugs de você simplesmente ficar parado, travado em um local e não conseguir andar com o seu personagem, sendo obrigado a reiniciar o checkpoint. Fora também aqueles bugs que você morre e sua alma simplesmente não sai do lugar pra você procurar alguém pra possuir. E o tempo dela não acaba, você tem tempo pra possuir, mas quando ele buga, o tempo não acaba, então você tem que ir lá e reiniciar o checkpoint também. Também acontecem alguns problemas, às vezes você simplesmente escorregar de alguma plataforma, estilo mineirinho. O jeito dos inimigos também frustra um pouco. Às vezes você tá bem longe de distância e eles conseguem te escutar, você pode prender a respiração e ficar agachado pra evitar ser visto. O problema é que, se ele te escutou e seguiu naquela direção, você abaixou ali e prendeu a respiração, o inimigo fica cercando ali, parece que ele vai esperar você voltar a respirar pra poder te matar. Porque simplesmente ele não tem algum script que quando ele chega ali, procura ver que não tem ninguém, ele volta a andar novamente. Como em muitos jogos ocorre isso, o inimigo fica cercando e assim fica quase impossível de você fugir em alguns momentos. Ah, e lembra que eu também falei, né? Que você pode possuir pessoas humanas. É que existem pessoas que ficam ali agachadas ou caídas no mapa, que estão vivas, né? E o inimigo simplesmente ignora essas pessoas. Porém, né? Quando você morre e possui uma dessas pessoas, e a merda do bicho tá ali perto delas, mesmo se você possuir e ficar paradinho, ele vai saber que você possuiu o corpo e vai te matar de novo. Então você às vezes volta pra pessoa, a pessoa tá do lado ali do inimigo pra possuir, e o inimigo vai e te mata. Parece que ele tem tipo um sensor de protagonista. E com todos esses bugs que eu falei aqui, o mais engraçado é que eu baixei o jogo ali no lançamento, no dia do lançamento, mas eu só deixei pra jogar ele dois dias depois. E quando eu fui jogar, tinha três gigas de atualização já. E olha que ainda continua bugadão. Eu não queria nem ver no day one como é que tava isso. Mas ok, e qual o ponto positivo dessa bagaça toda? Bem, é o que eu falei. O cenário e a violência. Afinal, a proposta do jogo era basicamente mostrar isso. O cenário, ele não é o mesmo sempre. Então ele tem mudanças, ele tem algumas mudanças bruscas de cenário. Claro, ele continua meio naquele estilo como se fosse dentro de um corpo humano, violentão, mas muda bastante coisa. Você consegue notar essa mudança de cenário. Ele não faz você se sentir muito na mesmice. Porém os inimigos são bem pouco variados, e não importa a ambientação, não tem muita variação de inimigo. A violência do jogo pode chocar, porém se você buscar na internet, você vai ver que ele era pra ser bem pior. Muita coisa do jogo foi cortada, e eu fico me perguntando inclusive se o motivo desses bugs todos é o fato de eles terem perdido tanto tempo vendo o que deveria cortar pra não conseguir ganhar censura de adult only, né? Que se eles ganhassem o adult only, eles não conseguiriam levar o jogo pros consoles. Então pode ser que isso atrapalhou. Eu acho que se o jogo tivesse mais tempo ali, se eles adiassem mais um ano que seja pra lançar o jogo, provavelmente seria bem melhor que eles poderiam esperar, censurar o que tem que censurar e lançar o jogo. Embora eu não goste muito da censura, né? Mas existem nos cortes inclusive do jogo, se você procurar aí na internet, cenas de sexo explícito, com aborto e mutilação, e parece que por problemas de justiça mesmo, os desenvolvedores não decidiram colocar aquele patch que eles prometeram pra PC sem a censura, né? Então, a princípio, os desenvolvedores apenas vão lançar vídeos mostrando o que foi censurado aí do jogo e não vai liberar pro grande público. Então quem tava esperando ver coisa pior do que já tem no jogo, que na verdade as coisas piores foram as que foram censuradas, eu assisti o vídeo lá, vai talvez ficar meio decepcionar. Infelizmente os cenários que são muito legais não seguram todos os pontos negativos que o jogo possui. Ainda tem o fato da gameplay dele ser bem repetitiva, você anda e anda e anda e anda por locais se escondendo e passando de bichos e resolvendo puzzles repetitivos, como por exemplo, pegar um coração e colocar ali na balança, né? Você tem que pegar três corações e colocar ali na balança pra abrir uma porta, ao mesmo tempo que você se esconde do inimigo, ou procurar um quadro, porque o quadro vai liberar uma passagem que você nem consegue passar, você tem que olhar aquele quadro. E é basicamente esses dois puzzles que rolam o jogo inteiro, só tem isso. O jogo poderia ser bem aproveitado em três horas de gameplay, ao invés de ser oito horas. Esse é o tempo que eu levei pra zerar, tá? Se você for procurar passagens e coisas secretas, provavelmente passa aí das 13 horas, ou até mais. A única coisa mais legal de você jogar, né, e andar por muito tempo, é ficar olhando o cenário, vendo detalhes, e as cutscenes com a deusa vermelha, que em partes, quase sempre são divertidas. Divertidas entre aspas, né? Porque você tá no inferno, né, meu amigo? Nada é muito divertido aqui. Ah, e só pra lembrar, o jogo não possui nenhum tipo de jump scare, então você não vai tomar aquele susto do nada. Você basicamente só vai andar e se esconder de inimigos, e no máximo ouvir umas vozes e uns sussurros nos fundos, que de vez em quando dá aquele friozinho na barriga. Uma coisinha legal é que ao zerar, você pode jogar como a Sucubus. Isso aí desbloqueia coisas novas no jogo, novas áreas e cenas extras. E assim você pode atacar inimigos, né? Você é uma Sucubus. Mas como eu fiquei bem enjoado do gameplay, eu nem tentei jogar muito esse modo. E por último, os gráficos do jogo. Os gráficos são bem legais no nível de cenário. Mas ocorrem alguns problemas, como demora de renderizar, às vezes não aparece textura, às vezes a textura simplesmente buga e aparece ali do nada pra você. E as pessoas humanas que tem ali, cara, é bizarro de feio o gráfico. É muito feio. Parece que jogaram todo o peso gráfico no cenário novamente e esqueceram esses detalhezinhos aí, né? Eles queriam chamar bem atenção pro cenário e isso fica óbvio o jogo inteiro. E bem, a minha expectativa pro jogo tinha sido bem alta, né? Porém, né? Com tudo isso que eu falei aqui, vocês viram que eu realmente não curti o jogo e realmente ele poderia ser mais aproveitado se ele tivesse pelo menos mais um ano aí de desenvolvimento. E olhe lá. O jogo apresenta diversos bugs. É injogável até pras mais sensíveis, né? Porque tem horas que você trava, teve horas que comigo o jogo simplesmente crashou. Simplesmente tava no meio do mapa lá andando, o jogo fechou, eu tive que voltar no checkpoint. Coisas que frustam bastante e acaba fazendo muita gente desistir na metade. Mas é aquilo, se você ainda tá com muita vontade de jogar, você quer ver coisa feia, né? Você quer ver tetas, que tem muitas tetas no jogo, né? Eu recomendo você ir ou pro X-Videos, que é de graça, ou esperar uma promoção aí do jogo quando ele tiver pelo menos por 15, 20 reais. Talvez valha a pena você pegar. Isso até porque, né? Daqui um tempo, quando tiver promoção, meses, talvez já tenha bastante correção de bugs e provavelmente já esteja bem mais jogável o jogo. Mas ainda assim, essa essência dele repetitiva, provavelmente não há pet que vai tirar. E é isso aí, né, cara? Você fica muito esperando por alguns jogos, mas é meio complicado. Ainda mais em jogos de empresas indies que você não conhece muito o passado. Tem muita coisa que você não conhece, você não sabe da empresa. Então, é muito mais difícil você criar um hype e comprar na pré-venda. É muito arriscado você fazer isso, né? Diferente de um jogo, por exemplo, da CD Projekt ou da From Software que você já espera, pelo menos, no mínimo, uma boa qualidade, né? Mas é isso aí. Acontece. Infelizmente, o jogo tinha muito potencial. Tinha um tema bem legal para ser explorado, mas não foi tão bem aproveitado quanto deveria. Mas é isso aí. Deixa seu comentário aqui se você jogou o jogo e tem uma opinião diferente. Sinta-se livre para comentar aqui. Até o próximo vídeo. E fui!